Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Servi ao Senhor com alegria. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Servi ao Senhor com alegria. E de a Ele, cantando jubilosos, saber que o Senhor só Ele é Deus. Ele mesmo, nós fez isso, somos seus. Nós somos seu povo e seu repai. E trapa as suas matas dando graças. E seus atos com rindos de louvor. Dá-lhe graça, seu nome me dizem. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Temos glória a Deus, Pai, o homem potente. E a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. E nos séculos dos séculos, amém. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Servi ao Senhor com alegria.